Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém, todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nascido o amor que há entre Deus e o diabo, que ninguém me dê piadosos intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, oh, vai por aqui, a minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo mais que se animou, não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí.